Sejam bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez estamos de volta aqui no meu quartito E agora com uma nova cara Ainda não acabei de arrumar todas as coisas Mas daqui a pouco vai estar nos trinques conforme deve ser Conforme sempre deveria ter sido Vai faltar simplesmente colocar de volta ali todos os meus posses na parede Então ainda não estamos, você vai fazer o básico Descer no canal da tela, se inscrever no canal, deixar o teu like E vamos para as notícias de hoje Essa provavelmente nem notícia Mas é como as pessoas estão a reagir Sobre o último final de semana que teve o RRPL Na sua nona edição Foi que edição? Eu nem me lembro Mas nós que acompanhamos há muito tempo os Reis do Rompimento Que é a primeira liga de rompimentos De Rebos, Batalha de Freestyle e outras cenas Tem sido uma grande evolução Desde 2013 para aqui Graças a visão do Flash Squad Que é o líder, o pai Que faz essa grande obra Para essa máquina rodar E atualmente tem sido uma escalada para os gladiadores Que tem sido uma coisa boa e maravilhosa Mas o que realmente transformou esse evento Num momento histórico Não se deve só simplesmente a grandes gladiadores que tiveram lá se matar Como Valdemar e a Geo MC Mas também com dois gladiadores inusitados que ninguém contava Que iriam aparecer no evento Mas vamos falar basicamente sobre os gladiadores do main evento Que estava ali que é Valdemar e a Geo MC Gostei da batalha, a batalha é muito foda Gostei de como é que o Valdemar venceu Venceu até apresentar a rainha dele, a esposa É uma coisa incrível E principalmente pelo fato de que ele ganhou a edição É o rei do rompimento E mesmo ganhando a edição E ele ficou com 5 milhões de quanzas Mesmo com esses 5 milhões de quanzas Ele ainda foi altruísta suficiente Em dar para a sua adversária derrotada 1 milhão e 500 Não sei se isso já estava previamente acordado entre os dois Se calhar uns acordos cordeais entre bradas Se fatigarem Paula, você me deixa ganhar Vou te dar 1 milhão e 500 Ou que lá Mas a realidade é que eles tiveram esse acordo O Valdemar teve essa decisão Lembrando que dessa vez a decisão do vencedor Foi dado pelo público Eu acho que também foi um bocado daquilo Que foram as reclamações do público Nas últimas decisões que foram feitas Que desagradou muita gente E eu concordo totalmente com essa ideia De que o público é que deve virar público O público deve virar público Mas o público é que deve decidir Se o trabalho está sem entregue para o público E o público pelo menos deve estar envolvido Em algumas percentagens Claro que faz total sentido Nós colocamos ali Pessoas que conhecem muito bem da matéria A fazerem uma análise bem mais crítica Artística e o caraças Mas também o público deve dar lá O seu pitaco Eu acho isso e concordo Agora sobre os gladiadores Que foram lá nos Itajumã Essa é uma das maiores batalhas que existe Do mundo dos famosos dos cantores angolanos C4 Pedro versus Preto Show Essa é uma batalha que ninguém sabe quando é que vai terminar A única pessoa até hoje que conseguiu fazer uma junção boa Que todo mundo gostou e amou E foi mesmo de bater palmas A única pessoa que conseguiu fazer isso foi o Márcio Beat Que conseguiu fazer um beat Onde ele misturou C4 Pedro e Preto Show E ficou uma coisa incrível Um autêntico benga Mas eles não querem saber dessa amizade Desse entrelaço Não querem saber Eles só querem saber de pânico E o pânico dessa vez começou pelo simples fato De que o Preto Show resolveu Que tinha que oferecer ao Brasa Que estava ali a se gladiar A se degladear com um convidado português Então o Preto Show viu Epa Brasa tá mandando Brasa Vou lhe oferecer 100 mil quanzas O povo viu Eeeh C4 Pedro Preto Show deu 100 mil É como o papo ente Vai deixar só assim O C4 Pedro viu Xê Esse niga tá se mentir Tá dar 100 mil 100 mil só Tá se mentir Lá foi C4 Pedro Pegou e deu 1 milhão 1 milho Aquele gigante E uns milhos assim 1 milhão de quanzas Para o Brasa Man A casa foi abaixo O povo E o Preto Show viu Epa Escamone Deu 1 milhão de quanzas Como é que eu vou responder Segundo o próprio Preto Show Ele pegou 2 milhões de quanzas E atirou para o público E atirou para o público Make it rain I make it rain I make it rain on the most I make it rain on the most A fazer uma autêntica personificação De coisa Lee Wayne E Fat Joe E o caraças Quando lançaram Aquele vengador I make it rain E Aquilo foi Epa A loucura do dia Meu Deus do céu Aquilo Foi uma coisa louca Mas Mano Vamos ainda ser sinceros Vamos ainda ser sinceros Vamos ainda ser sinceros Vocês acham mesmo Que o Preto Show Atirou 2 milhões de quanzas Para o povo Epa Todo mundo está a ver os vídeos Todo mundo está a ver A coisa aí A girar nas redes sociais E As pessoas A discutirem A debaterem Do meu ponto de vista Não chegava a nada A 2 milhões de quanzas E também A própria atitude Do cantor Após ter feito Make it rain Tipo Fez o make it rain Fez o mambo chover Quem tal E foi embora Tá errado Tá Não Tá Tá Muito Errado Tá Errado Isso Não pode Aquilo tem que ser Uma Discussão Tipo Do cangá Mais riquinho Antigamente Vamos pegar É Cozer feijão Com nota De 100 dólares Quem desistir Primeiro perde Aquilo tem que ser assim Aquilo é Desde 2 milhões Então O Coiso Preto Show Vem também 3 milhões Estufas Você também Fica a mão Toma 4 milhões Estufas Depois Preto Show Não sei o que Não sei o que Tu Mano Isso seria A coisa toda Isso seria a coisa toda Agora Você pega Você pega Dá 2 milhões Supostamente Atira Pro povo E Pega Basambora Tá errado Isso Tá errado Não concordo Aquilo é Começou Veio Meteu Dinheiro Jogo Dinheiro Dinheiro Comprova Mostra Comprovativo Não temos nenhum Comprovativo Ninguém Contou Dinheiro Nem Nada Se aquilo Bateu 2 milhões Pegou Um saco De dinheiro Atirou Pro povo E acabou Discordo Discordo Esse mambo Não tinha 2 milhões De quando Mas eles fizeram Um dia Foram O ícone Todo mundo Durante essa semana Toda vai falar Da chuva De dinheiro Que Seu 4 Pedro Peto Show Fizeram No domingo No evento Da RPN Magnífico É assim que Tá na mídia Aqui Não todo mundo Quer falar De Ronaldo Que acabou Carreira Derrotado Mal respeitado Saiu a chorar Tipo uma criança Fiquem calmos Fiquem calmos Haverá mais felicidade A vida é assim mesmo Chá de tristeza Mas aqui Quem ficou feliz Só foi mesmo Valdemar Que além de ser Rei do rompimento Levou pra casa 3 milhões e 500 E tá aí Tá feliz Tá feliz Bom pessoal Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça de descer Um bocado da tela Se inscreva no canal Deixa o teu like Ativa o sino Das notificações E diz aí O que você acha Foram mesmo 2 milhões Lançados pelo público Você concorda com isso? Vamos debater Vamos conversar Vamos falar sobre Esses 2 milhões Mesmo Que supostamente O público Se beneficiou Atirados pelo Preto Show Bom Deixa o seu caro da tela Se inscreva no canal Deixa o teu like Compartilha esse vídeo Traga mais amigos Aqui para se inscrever no canal Ativa o sino Das notificações Aqui embaixo Se inscrever Esse botão Que está aqui embaixo Vermelho Assista também Esse vídeo Que está aqui Vai mesmo lá Com o dedo Com o cursor Nós vemos no próximo vídeo Fica bem Porque eu Baseio